Olá pessoal, eu sou o Hétor e este é o meu canal. No dia 31 de janeiro teremos eventos do céu. Não para todos, mas é evento. E são eles. Super Lua, Lua Azul, Eclipse da Lua. Não se esquecendo também da Lua Cheia. Mas o que significa tudo isso? A Lua Cheia, todo mundo conhece. É quando toda a face da Lua voltada para a Terra está completamente iluminada pelo Sol. Quando ocorre duas Luas Cheias no mesmo mês, a segunda Lua Cheia é chamada de Lua Azul. É, só isso mesmo. Mas teremos também a Super Lua. A Super Lua é quando a Lua Cheia está no ponto de sua órbita mais próxima da Terra. Neste dia 31 de janeiro a Lua estará a uma distância de 365 mil quilômetros da Terra. Mas teremos neste dia 31 de janeiro também o Eclipse Total da Lua, também conhecida como Lua de Sangue. A Lua de Sangue nada mais é quando o Eclipse da Lua ocorre durante a Super Lua. Então percebe-se que neste dia a Lua Azul não ficará azul e a Lua de Sangue também não ficará vermelha. Vermelha como sangue ficará apenas com aspecto avermelhado durante o Eclipse. Mas somente nas regiões onde o Eclipse é observado, que não é o nosso caso, infelizmente, no Brasil. O Eclipse Lunar ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua, perfeitamente alinhadas. E, portanto, a sombra da Terra é projetada diretamente na Lua, deixando o disco prateado com aspecto avermelhado. O Eclipse será visível no Pacífico, será visível na Austrália, no Japão, na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, grande parte da China, Rússia, extremo oeste do Canadá e no Alasca. O Eclipse parcial da Lua será visto em grande parte da Ásia e metade da Europa, Estados Unidos, Canadá, América Central e uma pequena parte da América do Sul. Não será visível no Brasil e na maioria dos países da América do Sul, leste da Europa e grande parte da África. Em Moçambique, o Eclipse lunar parcial será visível no Nordeste do país. Um grande abraço para o povo deste país de língua portuguesa que curta o meu canal. A próxima vez que uma Eclipse lunar total vai acontecer junto com a Lua Azul, será no ano de dois, mil e vinte e oito. Também grande coisa, Lua Azul, são duas luas cheias dentro do mesmo mês, poderia ficar azul mesmo. A duração total do Eclipse será de 5 horas e 17 minutos. E a duração do Eclipse total será de 1 hora e 16 minutos. Na descrição deste vídeo, deixe um link para todos os dados deste Eclipse. Os horários estão representados em um T, horário universal. Para converter o horário universal em horário do verão de Brasília, você deve deduzir a hora UT em 2 horas. Então, 10 horas UT corresponde a 8 horas do horário verão de Brasília. O Eclipse lunar nunca vem sozinho, pois o Eclipse solar e o Eclipse lunar sucedem-se de 15 dias. Isso se deve devido ao alinhamento perfeito do Sol, Terra e Lua. Então, após o Eclipse lunar, depois de 15 dias, é a vez da Lua estar entre a Terra e o Sol, projetando, portanto, a sombra da Lua na Terra. Então, no dia 15 de fevereiro de 2018, teremos o Eclipse solar parcial. O próximo Eclipse lunar total será das noites 27 e 28 de julho de 2018. O fato curioso é que alguns acham que o mundo vai se acabar durante a Lua de Sangue. Mas cá entre nós, a Lua de Sangue não será visível em toda a Terra. Então, se o mundo acabar, não vai ser em todo mundo. Espero que gostem deste vídeo. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like se gostou deste vídeo. Inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. E até a próxima. Fui! E até a próxima.